Bom, vamos começar com uma análise do nosso cenário hoje. Hoje nós começamos com uma área que existe entre os Estados Unidos e o Havaí. Não sei se vocês conhecem, mas qualquer coisa que a gente joga hoje no mar, no Peru ou em qualquer litoral, vai pela corrente marinha para um centro. Esse centro, eles chamam aí de Brasil, que é o desperto. Então, esse espaço aí, ele tem o tamanho de 14 Santa Catarina, ou de Brasília para baixo. Esse é o tamanho desse, mas ele não é plano, ele ainda tem profundidade. E essa profundidade pode chegar a quilômetros. E daí, começa a ter esses efeitos. Os animais interagindo, ou tentando comer, ou tentando viver no seu ambiente, começam a ser ilhados nisso. Ou assim, ou assim, ou assim. E daí, nós chegamos, começamos a chegar na terra. E na terra, nós temos nossas praias, estão assim. Isso faz parte, ou, mas nossas praias estão assim, porque começamos nos nossos córregos, começamos perto de nossas casas. E esse aqui, chegamos então na terra. Na terra, nós temos uma briga de pessoas, e urubus, e ratos, disputando a nossa comida, o nosso resíduo, o nosso congelo. Isso vem disso aí, isso aí é uma dinápolis, uma foto de dinápolis, onde ficamos algum tempo em greve, só que ninguém, durante essa greve, isso aí não é uma rua, isso aí é a cidade que ficou assim, creio eu, né? A cidade ficou assim. E durante toda essa greve, ninguém parou pra pensar, como é que eu posso ajudar isso? Não, todo mundo continuava girando lixo, continuava jogando lixo na rua, tendo que abrir seus portões, pra sair de casa, a gente pular por cima do lixo. Pra estacionar seu carro, tinha que empurrar a sacola, pra ver se conseguia sair. Mas ninguém parou pra pensar, pô, vou parar de colocar isso na rua, pra tentar ajudar um pouco. Bom, essa é a situação que a gente está. Essa é a situação que a gente tem que estar. É bom a gente conversar um pouco sobre pegada ecológica. Pegada ecológica é um índice que diz o seguinte, que se todo mundo viver como eu, com o mesmo padrão de vida que eu, no mesmo tempo que eu, com os sete bilhões do planeta, nós precisaríamos de um número de planetas pra aguentar a minha sobrevivência, meu padrão de vida. Eu sou uma pessoa que tento ser consciente, que tento ajudar, e eu não consigo fechar meu índice de quatro. Eu não consigo fazer isso. Isso quer dizer o seguinte, que se todo mundo for igual a mim, e viveu tanto que eu viverei, ou vivo, eu precisaria de quatro planetas. Mas não temos quatro planetas, nós temos um planeta. em alguns lugares, como Florianópolis, nos grandes centros, isso é maior, eu fiz uma festa de aniversário, nas vezes eu carreguei muito meus celadores, porque todos eles vieram até mim, mas é quatro. Nós temos um grande problema, é que hoje, nesse dia, nós estamos com um índice de 1.3. nós não temos 1.3 planetas. Nós temos um. Então, em muito pouco tempo, nós vamos viver uma grande crise nesse planeta. Essa foto aí, representa que, nas escolas, eu explico para as crianças, vamos pensar que a gente vai fazer uma excursão, vamos entrar num barco, cada um de vocês tem direito a um quilo de comida por dia. E a gente vai pegar um parque, vai para uma ilha, chega nessa ilha, quebra o barco, e você descobre que metade da comida não existe mais, vocês esqueceram. O que vocês vão fazer agora? Ou vocês vão tomar uma atitude e todo mundo vai comer menos, ou daqui a pouco vai matar outro. Porque não tem comida para todos, não tem recursos para todos. E vocês estão parados ali. Essa é a situação que a gente vive hoje, e que a gente tem que pensar em alguma coisa. Mas se nós fomos inteligentes, para construir tudo isso no mundo, nós temos inteligência, podemos usar a nossa inteligência, que é o que está acontecendo hoje, pessoas focando a sua capacidade, a sua inteligência, em resolver um problema social, em resolver um problema do mundo, porque a gente precisa dessa energia, dessa força, desse recurso também. Mas por exemplo, da inteligência, da nossa criatividade, que é muito importante. Vamos lá. Mas como chegamos aqui? Como se nós chegamos até esse momento, até essa crise? Começamos lá na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos poucas necessidades. Nós precisávamos de uma roupa e um sapato. naquela época, a gente tinha roupa para cada tamanho que se crescia. Depois chegava em adulto, era uma para cada dois anos, três anos. As nossas imobilias eram dadas de herança. Eu tenho uma cadeira do meu avô. Tudo durava. Mas quando chegou a Revolução Industrial, começamos a suprir as necessidades. E é muito importante isso, porque antes, a gente, todo mundo tem suas necessidades, e é bom a gente compreender que todo mundo tem suas necessidades. Naquela época, a necessidade era sapatos e era roupas. Hoje, talvez, a necessidade seja um celular. Porque aqui, como é que um profissional, um encanador, um pedreiro, vai viver sem o celular? Como é que ele vai ser competitivo? Como é que ele vai poder, talvez, o celular seja uma necessidade? Mas como é que a gente vai suprir todas as necessidades? Como é que a gente vai poder dizer para um chinês que, ó, meu, o negócio é o seguinte, eu tenho índice, minha pegada ecológica é quatro. Mas você não pode querer ser a tua, não pode querer ter o meu índice, porque senão você vai estragar o planeta. Você vai explodir o planeta se todo mundo for igual a mim. Mas precisamos dizer como que a gente vai atender, porque todo mundo precisa, todo mundo quer. Eu não sei como. Isso é uma grande pergunta para todos nós. Bom, voltando lá na redução industrial. A redução industrial é baseada em processos, processos industriais. Então, nós temos, começamos lá no processo industrial, ele é dividido em etapas. Então, o segredo é, você tem uma etapa, resolve ela, passa em frente. Tem uma etapa, resolve ela, passa em frente. lá no início, a gente queria atender as nossas necessidades. Não importava muito com o que acontecia depois. Nós não tínhamos tecnologia para o depois. Nós tínhamos tecnologia para fabricar. Aquela tinta, aquele couro, aquele tecido, a gente não sabia o que fazer. E a gente começou a descartar. Então, uma etapa que foi inventada logo no início, por uma questão de eficiência, foi, você passa para cá, passa para cá, e descarta. Muito bem. E para que o sistema funcione bem, e ninguém cobre do sistema, todo mundo começou a descartar. É um modelo. Então, tudo, todo mundo, a sociedade, tem uma etapa, chamada de descartes. Bom, depois, volta, volta, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos, na Segunda Guerra, os esforços de guerra, quando se tem um esforço de guerra, a gente produz muito. E como a gente produz muito, a gente, tem muito lixo. Nesse momento, paramos, o mundo parou para, oh, a gente está fabricando muito lixo agora. A gente precisa de uma solução. Para analisar a solução, em vez de eles consertarem o processo, consertarem a doença, eles foram na ferida. E o que fizeram? Em vez de, começaram a, oh, a gente tem uma etapa de descarte, agora a gente, vamos fazer o seguinte, o negócio é muito rico, vamos selecionar o que nos serve, vamos minerar o que nos serve, e vamos botar de volta para a cadeia produtiva. Só que isso aí, é como se fosse um grande tubo de esgoto. A gente está limpando o chão, mas ninguém fechou a torneira. E essa torneira é cada vez maior? E cada vez maior? Então, aquela, aquele projeto, depois de cada guerra, não funcionou. Não funcionou, e por isso que a gente está nessa situação. Vamos lá. Então, hoje, nós somos uma sociedade do descarte. Uma sociedade do lixo. Essa sociedade, isso aí, está envolvido em tudo de nós. Até nas nossas relações, tudo é muito rápido. Nós somos educados a desejar, amar, se apaixonar, amar e descartar. Nós fazemos isso com todos os produtos, que alguns fazem com pessoas, porque faz parte. Está tudo, está na nossa programação. Bom, mas o que é o lixo? O que é? da onde ele vem? Se a gente quer resolver um problema, nós temos que caracterizar o nosso problema. O que é um lixo? Bom, vamos ver o que é um lixo, vamos analisar o lixo. Vamos botar uma luz no Google. Ok, mas vamos mexer com o lixo. Isso aqui é um lixo? Não. Alec? Isso aqui é um lixo? Não. Por que é que não tem um lixo? Porque ele está limpo? Porque vocês sabem que isso aqui é uma garrafa? Ele é um refúgio? Essa garrafa tem uma historinha sobre aquele negócio que desejar. Eu gosto muito dessa garrafa, porque ela é um ícone. É um ícone, como o Andy Warhol pintou, começou a pintar essas coisas. Mas, esse ícone, começa lá naquela propaganda, muito bonita, naquela linha de produção, essas garrafinhas andando, tal, 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 sendo enchidas, e põe o rótulo, entra organizadinho em um pallet, esse pallet organizadinho, entra em um caminhão específico, desenhado para receber essa garrafa. Isso aí vai até um supermercado, onde tem uma ciência, que diz como expor nessa garrafa, como vender, como fazer a gente desejar essa garrafa. Isso aí, depois, você pega, leva para a sua casa, e tem na geladeira um espaço, feito para guardar essa garrafa, específico para essa garrafa. Depois disso, você vai, tem uma propaganda, com o Papai Noel, tudo isso, família feliz, com essa garrafa no centro. todo mundo toma, ri, e daí, se essa garrafa, depois de tudo, você ter bebido, tomado, se divertido com isso, se ela, por acaso, cair no chão, e uma criança, para cortar a boca, a vovó vai gritar, ei, tira a boca do lixo. Por quê? Até agora, ela estava com a gente, e a gente admirava ela, e de um momento para outro, ela viu o lixo. todo mundo queria esse negócio aqui, legal. Isso aqui é lixo, e uma garrafa, vidro, uma coisa muito importante no vidro, é o seguinte, isso aqui é 100 por 100. Nós temos uma garrafa, você quebra vidro, uma garrafa, nada se perde aqui. Esse é o vidro. Só que, tudo que é bom, o mundo é um equilíbrio, tudo que é bom, tem um ponto. Se você não fizer isso, isso aqui vai ficar um milhão de anos com a gente. Então, ou você faz isso, um negócio que é óbvio, um pira um, ou vai ficar um milhão de anos com esse negócio. Oh, copinho em plástico, a gente usa muito isso aqui. As pessoas ficam preocupadas com, com sacola plástica, eu tenho muita preocupação sobre isso aqui. Dá uma liga isso aqui. Isso aqui veio lá na bacia de campo, se for num posto de petróleo. Se não estourar, tudo bem, se estourar, nós temos outro problema, tem um monte de divergente, vai perder emprego, muita coisa vai morrer. Mas, se der tudo certo, a gente vai tirar esse petróleo, vamos transportar da Avenida de Santos para uma cidade chamada Cubatão. Na cidade de Cubatão, há 20 anos atrás, morria feta, e tão poluída que era. o ar, a chuva era ácida, os rios, a água, tudo. Fizeram algumas transformações lá, mas lá ainda é um grande polo petroquímico. A gente pegou esse petróleo, transformamos ele em polímero. Pega lá de Cubatão, levamos via caminhão, até Cristina, aqui no nosso estado. Cristina é a capital, uma das capitais do Brasil, em fabricação de copo plástico. Chega ali e começa a... num tipo de copo plástico, num tubo grande, a gente leva isso para um armazém, para um supermercado, vamos lá, compramos, vem para um evento, vem para a tua empresa, vem para a escola, está ali no lado da água, e aí a gente começa. Depois de todo esse esforço, nós aqui estamos bebendo, estamos brincando, estamos nos divertindo, sentimos sede, querendo tomar uma água, vamos lá, pegamos uma água. Tem sentido? Por um gole? Por um gole? O mundo todo se mexeu, você dá um gole? E se for dez goles por dia, são dez? Esforço desse? Tem sentido nisso? Um bom exemplo. Esse aqui eu também gosto. É uma embalagem de shampoo. Na minha casa são quatro pessoas. Essa embalagem na minha casa é lavada, todo dia, quatro vezes. É a embalagem mais lavada que eu conheço. Em toda casa a gente vive lavando ela. que sentimos bem depois de a gente lavar tanto essa embalagem, remestrar tudo com comida e passar para algum lugar, emporcalhar tudo. Ela sempre teve que a gente limpa? Papel. O papel é engraçado. Você planta uma árvore, espera vinte anos para ela crescer, vai lá, corta, faz uma pasta, faz um tubo, aí depois nesse tubo eles fabricam um papel, porque o mundo é todo organizado, nós somos filhos da Revolução Industrial, lembre-se, nós seguimos padrões. Aí a gente faz um padrão. A4. Nós temos uma resma. Você sabe por que isso foi feito? Sim. Porque é óbvio. Você tem que empilhar, tem que guardar, tem que transportar. Essa é a melhor forma de transportar um papel. Certo? Aí vamos comprando esse papel e vamos para o escritório. Vamos de um lado, como somos ecológicos preocupados, esse que não está usado, mas usamos o outro lado. E depois nós fazemos esses dois processos nossos. botamos na lixeira. Escuta, quem é que vai transportar isso aqui? Como é que eu vou dar destino correto a isso aqui? Isso aqui tem uma resma, uma resma são 500 papéis, 500 folhas de papel. Aqui eu acho que tem 25. Como é que eu vou dar destino correto a isso aqui? Como é que eu vou dar destino correto a isso aqui? Vamos lá. Vamos lá. Comida. Bom, cadê a minha comida? Comida não é lixo também. É o resíduo da nossa comida. Está limpo. Acabou de ser da nossa cozinha. Minha mãe fez. Ela que tocou aqui, ela que limpou, ela que processou. Não pode ser uma coisa ruim, porque a minha mãe, né? Então, isso aqui se transformou, vai ter o meu duplo. Se transformou nisso. Pode se transformar nisso. E daqui, que acha o ciclo, volta para a terra, que vai virar aquilo de novo. E assim vai. Vamos lá, Alex. Bom, mas, pô, eu mostrei tudo isso para vocês. Usei uma luva, tirei do saco, e até agora eu não vi o lixo. Não entendi. Nosso problema é o lixo. Eu tirei tudo do saco, busquei, e cadê o lixo? Bom, vou tirar esse lixo aqui, não entendi. Então, vamos ver. Vamos tentar entender isso. Vou botar, isso aqui não, porque eu acho muito saco não. Esse aqui foi tão bem lavado a vida toda, que é cruel botar ele ali. Vamos botar isso, vamos botar, pegar umas pequenas coisas aqui, desculpa. Muito plástico, algum plástico, um copinho, um peito só. Isso. o nosso orgânico ali, que a gente gosta dele. Vamos lá. Eu vou largar um pouco o microfone, então. Basti, o que é isso? Isso. aquilo nada, mas isso ali, isso alguém vai ter que mexer. Agora, pergunto pra vocês, quem fez esse lixo aqui? Quem? Eu fiz isso. Eu acabei de fazer esse lixo aqui na frente de vocês todos. Quanto tempo eu levei pra fazer esse lixo? um segundo. Um segundo. Um segundo. Estava tudo organizado no meu mundo. Estava tudo limpo no meu mundo. Em um segundo, eu fiz essa meleca toda. Esse lixo. E quem tem esse lixo aí? Ok. Primeiro ponto que eu pensava. Mas qual é a nossa solução, então? que eu fiz esse lixo aqui na frente de um programa de engenharia? Pra mim, tudo isso é um programa de engenharia. Eu sou apaixonado por isso, mas antes de ser, eu sou muito racional. Eu sou engenheiro. Nasci nesse... Eu sou filho desse mesmo processo industrial. Fui treinado pra ser tão bom quanto pra poder colaborar com o mundo capitalista, com o mundo industrial, pra criar produtos, pra fazer projetos, pra construir, pra... Uh, uh, uh! A solução, então, está em a gente me... trocar. Voltar lá atrás, naquele momento, que a gente tomou uma decisão errada, depois da Segunda Guerra, e parar de minerar o nosso... Vamos fechar a torneira? A partir de agora, é proibido descartar. Nós temos que continuar encaminhando, limpo, organizado, de volta ao processo produtivo. Assim como a gente recebeu, assim como veio até nós, e podemos começar a voltar ao processo, continua o processo, isso é natural pra nós. É tão natural, porque, como eu disse, nós somos seres programados. Tudo na nossa vida é organizado. a nossa cozinha tem um monte de organização, gavetas, lugares, tem lugar pra faca, lugar pra colher, pra colher pequena, pro copo grande, pro copo pequeno, pro trato, pro trato de sopa, tudo que tá organizado. Porque nós fomos programados pra isso. Nosso escritório tem lugar, a gente tem copinho específico pra clips. Por que que a gente pode guardar clips pra usar, e não pode guardar clips pra descartar? Não é tão bonitinho, organizado, eficiente. Nosso guarda-roupa, nós temos lugar pra tudo nosso guarda-roupa. Tem gente até que tem, por isso indivíduo a ver, começa do clã, que vai ser ao púrpito. Temos lugar pra cueca, meia, gravatas, tudo, tudo organizado. Nossas cidades são organizadas, planejadas, pra que tudo seja eficiente. Não é tão eficiente, porque eles não programaram um lugar pra descartar, pra que a gente encaminhar. Eles continuam descartando dentro desse processo. Então nós temos um bug, porque já que nós somos tão programados, existe um erro de programação. E a gente tem que fixar esse erro, tem que consertar esse erro, parar com esse negócio de descartar, continuar encaminhando dentro do processo normal. Essa é uma solução, a solução da Novo Ciclo. Todo mundo participa, tem orgulho de participar. aí, vocês estão vendo, é o que era, uma vez, uma lixeira. O que foi, um ambiente sujo, pedido, onde que ninguém, final do dia, lixeira assim. Se começa o dia, o primeiro leva até o, o container. O segundo, joga até a metade do clor, e faz assim, no container. Lá no final do dia, como está tão cheiroso, você talvez queira sair para o jantar, quando você sai para botar tudo isso, você joga na porta. Lança. Caiu, caiu. Aí você sai, uau, hoje eu estou certo. Tá. Então é isso aí. Isso aí não. Você olha uma peça, nesse prédio aí, não existe lixeira. Não existe lixo. As pessoas são responsáveis por colocar lá embaixo, todo o material. Vamos lá. E o nosso orgânico? Por que que a gente tem que misturar com tudo? Se a gente pegar o orgânico, tomar conta dele, nada, o resto, tudo limpo. E é tão fácil. É muito fácil, esse negócio de botar, ah, porque eu tenho trabalho. Você imagina, a gente, uma vez entrou na programação, entrou no código, morreu o assunto. Não existe mais problema. Então, qual é o nosso, bom, nós temos que fixar esse bug. Então nós precisamos de um instalo. te dar um instalo nas pessoas. E uma hora que você tiver esse instalo, você vai perceber que é como jogar o papel na rua. Você uma vez jogou, mas depois se a pele não jogar, você sente muita vergonha, se jogar, se joga, se joga. Né? Então, a hora que você tem esse instalo, você não vai se permitir mais ser uma pessoa tão rude de produzir lixo. Eu quero dizer o seguinte, nesse caminho que a gente tem feito, tentando falhar a ideia do lixo zero, às vezes algumas pessoas nos procuram, dizem, ah, como é que você faz com as pessoas velhas? Como é que você faz com os jovens? Como é que você faz com os pobres? Como é que você faz com os analfabetos? Eu quero dizer a vocês que a consciência não tem preconceito. Eu conheço pessoas analfabetas que são muito, muito conscientes e cooperam muito. Conheço doutores que não estão tanto, conheço doutores que são. Eu conheço pobres que ajudam, conheço ricos que ajudam, mas conheço todos do outro lado. Conheço pessoas de idade, pessoas de idade, todo mundo fala que tem resistência. Ora, quem acha que alguém que viveu muito tempo não sabe as consequências dos atos? Não sabe como é mudar para melhor? Que mudar para melhor ajuda? Será que eles vão ganhar experiência? Ah, não existe. Todos podem fazer o bem. Nós temos um problema, os catadores não é um problema. Nós temos, no nosso Brasil, eu quis falar isso porque é uma coisa importante para mim. Nesse país, nós temos um modelo baseado na catação por pessoas do nicho da nossa rua. Essa catação, claro, se sente de forma muito precária. E eu, para construir essa empresa, eu estudei e entrevistei muitos, muitos catadores na rua. Eu fui até a casa deles, eu fui até onde eles vendiam material, eu fui onde eles coletavam, a associação deles, eu estudei quatro anos estudando essas pessoas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que, nesse tempo todo, eu nunca encontrei um catador que trabalhasse por si. Eu não conheci um alfórum, eu sou solteiro, eu quero catar o dia inteiro, a noite vou botar na copana. todas as pessoas que catavam, todas as associações, catadores que catam na rua, catam por alguém, eles catam por uma filha, por um filho, por um pai, por uma mãe, pelo esposo, pela esposa. Então, quero dizer, eu estou dizendo o seguinte, que na minha avaliação, alguém que, como o Alex, que num caso de desespero, ou num caso de precariedade, se predispõe, se sujeita, a pegar o lixo dela, que ela jogou na rua, para pagar o sustento de outro, é uma pessoa muito, muito, muito digna. Eu não sei se eu tenho a minha dignidade, eu não sei se eu tenho essa capacidade, de fazer isso. Mas uma sociedade, que permite que alguém, que um membro seu, viva, catando o lixo que a gente bota na rua, de qualquer jeito, jogando como se fosse para corpos ou ratos, é uma sociedade muito, muito indívida. É de dar vergonha. porque não podemos ter um negócio desse. Já que vamos para a associação de catadores, então vamos pegar a associação de catadores, vamos dar dois milhões de reais para eles, vamos educar todo mundo, transformar em gerentes, botar a seguridade, virar dentro de todo mundo, funcionário, botar luvas, calçados, dar assistência no meio dia, dar válido de alimentação, dar válido, vamos dar salário, dignidade, aí sim, aí nós vamos ter fábricas e reciclados, vamos ter operários, pessoas dignas, pessoas que vão ser respeitadas, vão ser educadores, que vão deixar de ser invisíveis, como são hoje os catadores, que todo mundo finge não ver, e na verdade não são invisíveis, são ignoradas, né? Bom, a ideia da sustentabilidade passa por a gente viver em uma área sustentável, em se cultiva uma célula sustentável, se a gente parar e produzir todos esses lixos, jogar num buraco de qualquer forma, que é uma coisa insana, não pensada, nós podemos então pegar esse recurso, todas essas coisas aqui, encaminhar diretamente a algum processador, e daí nós podemos ter um parque, numa célula, a gente pode ter um parque de compostagem, podemos ter um parque de reciclagem, podemos ter uma usina de biogás, podemos compor toda a sociedade, e daí nós vamos ter uma sociedade sem lixo, sem catador com operários, sem lixo, limpa, respeitando em uma comunidade, onde o respeito, a responsabilidade, é o principal valor. Eu sou responsável daquilo que eu consumo, eu sou responsável pela minha vida, eu quero viver e deixar o mínimo de impacto possível para a minha sociedade. eu quero exercício meu negócio, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prestar um serviço, eu quero vender, eu quero suprir as necessidades das pessoas, mas eu não quero que a sociedade pague por isso, eu quero diminuir ao máximo o impacto. o conceito do lixo zero é que a gente estabeleça uma meta para atingir esse caminho. Essa meta, para mim, deve ser começar com uma meta pessoal. Eu quero ser uma pessoa lixo zero. eu quero poder dizer que o que eu consumo, eu encaminho. Nada que eu produzo, o que eu consumo, vai para o aterro. E é isso que a gente está trabalhando, a partir da decisão, da nossa decisão, porque ninguém aqui, ninguém, nenhuma fábrica, nenhum governo, vai na sua casa pegar a sua garrafa. Ninguém vai pegar a sua latinha. Ninguém vai pegar o seu papel. Então, se nós não fizermos nós, primeiro, nada vai se mover no mundo. Então, a gente não pode ficar botando a culpa no governo, na indústria, no comércio. Você tem que separar. Se ele não aceitar, deixa no balcão. Eu comprei isso aqui, eu não quero. Eu comprei o Nescau, não quero a lata. Antes de terminar, eu quero só falar sobre isso. Já que estamos perto do final do ano, eu quero falar sobre o Réveillon. Aqui no sul, no Emissário Sul, nos trópicos, o Réveillon para nós, é diferente de vocês, para nós é um momento de passagem muito, muito importante. Porque vocês têm frio, ninguém vai ficar até as duas da manhã, 20 graus, abaixo de zero, uhuuu, não é isso. Mas aqui, isso é um grande momento, porque tem férias, carnaval, três meses, o ano de fevereiro. Então, é todo um momento de preparação. E o ano novo, é todo mundo muito sábio, porque é verão, todo mundo bonito, lindo, férias, vamos lá, começou a acabar. festas. Muito bem, aqui, são muitos festórios, que nós somos diversos, diversas culturas no nosso sangue. Cada cultura trouxe uma festação. Então, chega no final do ano, nós começamos a pegar cada coisa dessas. Não sei se vocês sabem, mas se vocês usarem uma calcinha rosa, vocês podem ter um amor no ano que vem. Se você quer dinheiro, minha mãe disse que a gente deve comer lentilhas, porque cada lentilha é como se fosse uma moeda. se você come muito um pote de lentilhas, quem sabe você acha um pote de ouro, né? Você tem louro, louro na carteira, muito bom, também. Vestir-se de branco, né? Tudo isso aí. Bom, um dia antes, um dia antes, no dia 30, no dia 31, começa um monte de entrevistas, na televisão. Eu nunca vi ninguém, nessa entrevista, se perguntam, pô, o que você deseja do ano novo? Eu nunca vi ninguém dizer assim, ah, eu quero um carro, um carro, um carro, um carro. Ano que vem, eu quero um carro. Na TV, todo mundo diz, eu quero a paz do mundo. Eu quero que todo mundo viva bem, feliz, eu quero que todo mundo tenha harmonia. Pô, ano que vem, o mundo vai ser melhor. Muito bem. Começamos, aí vai, volta, vai, volta, começamos ali. E daí, nós temos, todo o nosso trabalho, antes do ano novo, a gente começa. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, pum, e a champanhe, todo mundo, pum, ó, e vai lá, todo mundo toma, se abraça, todo mundo, feliz ano novo, tudo de bom pra você. porque, vamos lá, vamos embora. O ano passado, só aqui em Florianópolis, eles esqueceram na praia, mais de cinco caminhões de vidro. Escuta, quem é que quer um ano novo, começando, empurcalhando ele? como é que você quer começar uma mudança, quer desejar algo, se você não faz nada naquele minuto, em dez segundos, você começou a ir porcalhando, jogando tudo na rua? Que mundo a gente vai ter? Que desejo é esse? Então, agora, tem um personagem aqui, que talvez vocês não conhecem, que é o Beto Carneiro, que ele mandava praga pros outros. Então, agora, eu vou soltar uma praga pra todos vocês. Se vocês deixarem o lixo no primeiro do ano, todos os seus desejos serão anulados. Ok? Não adianta criar um namorado novo, você não vai ter. Não querendo ter dinheiro, esqueça, de deixar, se não fizer o teu papel, se não der o exemplo, nada vai acontecer, nem pra você, nem pra ninguém.